Olá meus amigos do youtube hoje eu vim mostrar pra vocês aqui essa pedra essa pedra aqui foi um colega que pediu eu pra dar uma lixada nela, ele não sabia o que era aí ó, ela tava toda dessa cor, de um lado do outro aqui um pouco também uma casca, é bem suja e aí eu lixei um pouco pra tirar, não quis lixar muito não e passei uma lixa um pouco mais fina eu não sei ao certo que pedra que é essa mas ou é amazonita ou jade eu acredito mais que seja amazonita fazendo algumas pesquisas a amazonita ela também é do grupo dos feudos pato mesmo grupo aí da esmeralda das águas marinhas e pela cor também é um verde na verdade aqui ela fica bem azulada na câmera mas ela não ela é bem mais um tom de verde mesmo pra olhar ela aqui ela é tipo um verde neon claro né parecido tipo uma gelatina de limão a cor dela na verdade eu achei muito bonita essa pedra aqui ela é um pouco translúcida né não tanto mas é como um cristal aqui ó eu acredito que quartzo verde não deve ser não porque ela é muito pesada é um pouco dura também vou dar uma molhadinha nela aqui pra estar realçando aqui e volto mostrando aqui aqui eu molhei ela ó pra dar um brilhozinho tá dificultando um pouco aqui pra focar mas e dá pra ter uma ideia eu vou pôr um pouco de luz aqui nela aqui pra você estar vendo é a transparência dela só um momentinho aqui aqui ó a transparência dela na luz né pode ver que tem uma parte aqui ó um pouco mais escura ele queria que eu fizesse se for muito perto lá fica muito forte a luz mas não dá pra ver ó ele queria que eu fizesse recortasse ela pra ele estar fazendo um pedaço né pra ele fazer um chaveirinho alguma coisa depois eu vou ver com ele direitinho deixa eu tentar puxar um pouquinho de zoom aqui ver se eu consigo aí ó realçar mais a cor então assim minhas coisas aqui eu não tenho nada pra lixar polir eu lixei com um disco cortando lixei com essa lixa isso aqui é de lixa mármore ela é 120 então aqui ela tá lixada no até 120 não tá polida nada não então se secar ela aqui ó vai ver que ela tá meio a lixamento dela tá um pouco grosso né não tá dando pra mim aí ó ainda tá meio molhada mas ela dá um brilho muito bom porque olha aí ó só na lixa 120 ela já tá dando esse brilho imagina aí se lixar aí até a 1200 até a 800 por exemplo né se tivesse aí um material pra polir mesmo pode polir fica muito legal isso aqui é impureza parte branca aqui isso aqui é uma sujeira eu lixei um pouco você pode ver que tá afundada ela já era afundada eu lixei um pouco mas não saiu eu deixei quieto depois eu vou ver com ele direitinho como que eu vou fazer poderia fazer aqui tipo um triângulo aqui né bom mesmo se fizesse uma pirâmide mas ela é muito baixa aqui ó então pra fazer faria uma pirâmide muito pequenininha como eu não tenho disco de cortar fiz só lixando então as vezes não é muito legal tá isso aí que eu queria mostrar pra vocês aí ó tem um buraquinho aqui ó típico de cristal mesmo queria mostrar isso pra vocês quero agradecer aí a cada um de vocês aí né que acompanhou esse vídeo até o final muito obrigado e até a próxima e aí e aí Obrigado.